Essa semana, para quem não sabe, é a semana do dia dos avós. Eu poderia ter feito esse vídeo na segunda, mas eu só tive essa ideia depois. Então vai lançar na quinta mesmo. E todo mundo já provou aquele docinho, aquele salgadinho delicioso que a sua avó, seu avô já preparou pra você. E mesmo aqueles que infelizmente não puderam conhecer a sua avó ou seu avô, com certeza tem uma pessoa em mente que te trata como seu netinho, né? E daí eu fiquei pensando, o que é melhor que os avós? E eu cheguei numa simples conclusão. Os avós da Disney. Disney é bom, avós são bons. O que seria melhor do que os avós da Disney? E uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar antes, é que os avós nos filmes, eles que trazem a graça, eles que nos fazem chorar, eles que trazem os sentimentos para o filme. Então hoje eu vou listar 5 avós da Disney, não necessariamente da Disney, mas das animações, né? Que assim, ó, não tem palavras, eles só são perfeitos. Então agora já manda esse vídeo para os seus avós e bora pro vídeo. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Souza e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Antes de mais nada, né? Para um feliz dia dos avós, já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica nesse botão vermelho aqui embaixo. É de graça e vai continuar a me incentivar a continuar produzindo conteúdo pra vocês. E pra você trazer mais pandas aqui pro canal, compartilha o vídeo com aquele amigo que gosta dos desenhos, que gosta das animações, gosta de Disney. E se também ele não gosta, talvez não funcione com burros. Deixa eu olhar aqui alguns vídeos no canal que eu duvido ele dizer que não gosta. Duvido! E se você fizer isso de uma forma divertida, de uma forma engraçada, já me marca nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela que eu me mato rindo dessas coisas. Aproveita e já me segue lá, link pra elas aqui embaixo na descrição. Se um dos avós da Disney, assim, que você vem em mente, não estiver aqui nessa lista, comente a sua lista aqui embaixo. Porque imagina, se já é difícil os personagens terem os pais, imagina agora os avós. O mais difícil de fazer essa lista foi encontrar eles. E em quinto lugar fica a avó da Mulan, a vovó Fá. É Fá que se diz? Ou é Fã? Fá ou Fã? Ah, não sei. Vou falar Fá. Jeito brasileiro. Eu coloquei ela aqui nessa lista porque eu acho ela super fofa e engraçada também. Não tem muito o que dizer sobre ela, porque ela parece bem pouco no filme, mas eu quis colocar ela aqui porque ela me diverte bastante enquanto eu assisto o filme da Mulan. Junto com o Chu, é claro. Hum, Mulan. Ah, minha netinha. Um homem desse, hein? Hum, pode me chamar pra próxima guerra, hein? Me convoquem na próxima guerra. Em quarto lugar fica a vovó Coco. Ou na dublagem brasileira, Emília. Não, não é Emília. Inês. Eu coloquei ela aqui na minha lista, né? Porque, ah, ela é fofinha, gente. Ela é fofinha. E ainda ela faz todo mundo chorar naquele final. Além também que a gente percebe que o filme gira em torno dela. O filme só aconteceu por causa dela. Mas assim, o principal motivo de eu ter colocado ela aqui é o final ali, Lembre de Mim. Bah, aquele é de Natal Coração. Porque aquele lá, o Ernesto de la Cruz, ele canta lá, Lembre de mim, pois eu tenho que partir. Só que daí o Miguel, ele toca a mesma música, só que num tom suave, num tom triste. E daí a gente vê o quão linda é aquela música. Lembre de mim, pois eu tenho que partir. Lembre de mim, sem esforço pra sorrir. Em terceiro lugar, fica a avó da Pocahontas, que é uma árvore. É a vovó Willow. Eu ia deixar ela fora da minha lista. Só que depois, eu percebi, ela que faz a Pocahontas e lá no John Smith fala, Ô, loiro, eu te amo. Taca-lhe um beijo. Porque se não fosse ela, Pocahontas e o John Smith não teriam ficado juntos. Quer dizer, eles não ficam juntos, mas eles ficam quase juntos. Vocês entenderam. É ela que incentiva a Pocahontas de lá no homem, tacar-lhe um beijo na boca. Quase grita pra ela ali, mete a língua, filha, pode meter. Então ela merece estar aqui na minha lista. E em segundo lugar aqui na minha lista, está ela, a vovó Tala, que ninguém faz a mínima ideia de quem é ela pelo nome. Mas como todo mundo se lembra dela, né? A avó da Moana. É assim que todo mundo chama. Ela nem precisa dizer muito, né? Foi a única que apoiou a Moana. Se não fosse ela, a Moana não teria ido lá no mar, não ia ter marro, não ia ter de nada. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Além também dela ser divertida, dela ser engraçada. Porque assim, ela faz umas caras que a gente apenas se mata rindo. Além dela cantar, porque pelo que eu me lembro, ela é a única avó da Disney que canta. Eu ia querer ter um papo com ela. Ela deve ser muito sábia, né? Comer um chazinho, comer uma torta. Ah, torta não, né? Já tô muito curto. Mas ela poderia me dar uns conselhos pra bater mil inscritos, né? Ah, só fazer isso? Ah, tá. Ah, então, ó, ele falou aqui que é só compartilhar o canal que a gente chega nos mil inscritos logo, logo. E em primeiríssimo lugar, eu acho que poucas pessoas vão se lembrar dela. É a avó lá do Cid de A Era do Gelo. Eu sei, poucas pessoas sabem quem é ela. Porque normalmente, quando a gente pensa em animação, A Era do Gelo é uma das últimas coisas que vem na nossa cabeça. Só que assim, eu tive que colocar ela aqui na lista. Quando eu era um pequeno panda, a primeira vez que eu fui no cinema com meu pai, eu fui assistir A Era do Gelo 4, que por coincidência, é onde a vovó do Cid lá aparece pela primeira vez. Então, eu tive que colocar ela aqui. Em sério, ela é muito engraçada. Mas, é... É muito engraçada. Tava passando recentemente... Tava passando recentemente... O quinto filme na TV. Aí um dos dinossauros, ela captura ela. Ela olha pra ele e fala... Meu anjo! Me leva pro céu! Vou rever todas as pessoas que eu odeio da minha família. Aí o dinossauro engole ela. E ela diz ali... Nossa! Como aqui no céu é escuro e molenga? Ela caminha até a bunda dele e fica cutucando... A bunda dele. Aí fala... Ah, ainda tô vendo a luz! Que nenhuma criança abaixo de 10 anos entendeu isso. Mas, sério, ela tem que tá aqui na minha lista. De rolar beijo, eu vomito! Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero desejar um feliz dia dos avós pra você, sua família, sua avó, seu avô, que tá assistindo esse vídeo. E se você gostou do vídeo, já clica no like, no botão... Um dedo assim. Se inscreve no canal, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, que assim vai me ajudar muito no crescimento aqui do canal. Só que, né, não basta apenas você fazer isso. Você tem que compartilhar com os amigos. Além, né, de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Link para elas aqui embaixo na descrição. Mas, obrigado por passar mais um TV aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!